E com inveja, vocês estão com o dever de casa, o livro de Esther, são dez capítulos, mas é gostoso, você não consegue parar de ler, às vezes quando termina você, poxa já terminou, e tão bom que é, quatro pessoas envolvidas, Açoeira, Esther, Amã e Maduro essas quatro pessoas são os protagonistas, existem outras pessoas, mas esses quatro são os protagonistas dessa história, o que eu vi nessa história é um fato muito nítido que é a inveja para um casal que está feliz, que é feliz, que é bem sucedido, e você sabe de inimigo, a inveja, o teu sucesso, incomoda aquele que não tem condição de ser, nem ter o que você tem, aí você me pergunta, mas Paulo, eu não tenho nada, tem, você tem Cristo Jesus, isso incomoda, as pessoas, poxa vida, aquele casal é tão lindo, né, eles estão sempre ali, atentos, eu estou citando você, por exemplo, mas são muitos outros, se eu quero você com você, você vai mais chegar a mim, eu tenho você como meu filho, eu amo tudo, tá, então é isso, a gente, a gente às vezes não percebe, mas o quanto nós somos privilegiados e importante para Cristo, os nossos vizinhos às vezes não se pronunciam a ponto de falar, mas a tua vida, o teu jeito de ser, quando está ligado a Cristo, e vivendo de acordo com a palavra de Cristo, incomoda, o teu sucesso, a tua prosperidade incomoda, até mesmo a tua adversidade, quando você sai dela, aí pergunta, poxa, mas como ele conseguiu? Ele estava tão para baixo, eu pensava que ele ia morrer, mas ele conseguiu sair, tem uma volta para cima, aí eles não entendem isso, porque Cristo está conosco, e eu quero dizer para vocês o seguinte, nunca, em hipótese alguma, se afaste de Jesus, mirem-se no exemplo, de pessoas que estão no Evangelho há trilhões de anos, não é tudo isso, não é uma boa quantidade, e não se afastam, são pessoas privilegiadas, que apesar dessa adversidade, não alam o caminho do Senhor, o que seria e o que será que um filho que larga a mão do pai, ao atravessar uma rua monumentada, ele tem 99% de chance de ser para lá, se ele atravessar com o pai, se porventura nem acontecer um tomate operonel, o pai se deixa no lugar dele, mas livre o filho, é assim que funciona, você está ligado com o pai, jamais tu serás atingido por mal algum, o galho que é ligado à videira, ele frutifica, produz, mas se corta o galho, e é jogado fora, ele vai secar, e vai virar matéria-prima para fogo, e quando tu estás ligado com Cristo, grandes coisas se tem falado na tua vida, Glória a Deus, Pedro quando ouviu o Senhor Jesus caminhar sobre as águas, disse, todo mundo ficou apavorado, o que é, o que pode ser aqui, ele disse, Senhor, se é isto, manda que eu vá, vem Pedro, a autoridade foi grande, vem Pedro, mas quando Pedro, largou a visão, largou o foco, que é Cristo, e olhou para o perigo, o que aconteceu? Ele afundou, porque ele largou o foco, nunca largou o foco, largou o foco, papai do Senhor, que é tão misericórdia, disse, vem Pedro, mas é um titinho dela, se não, assim funciona, não muda, muda os personagens, mas a história é a mesma, o Cristo é o mesmo, Cristo fez isso lá no passado, fez, faz e vai continuar fazendo, porque ele é o Senhor Jesus, Senhor de todas as coisas, ele é o nosso, vamos supor que nós estejamos em um grande teatro, a vida, simbolificando um teatro, nós somos atores, que recebemos do autor, aqueles escritos, aquelas páginas que cada um vai demorar para representar, aí tem o autor, o diretor, o escritor que criou o astrônomo, e aquele que o redator, que exigna mais parte, tudo isso, em nossa vida, é o Senhor Jesus, Ele não deixa espaço para ninguém, Ele é tudo, para que você tenha uma ideia, que você não venha a dizer, Senhor, o Senhor não sabe da minha dor, o Senhor não tem, tem como saber da minha dor, porque o Senhor é Deus, e o Senhor como Deus, o Senhor não tem ideia do que uma pessoa sofreu, esquece que o Deus fez homem, como objetivo, e sentir como homem, todas as coisas que nós sentimos, para que ninguém tenha o atrevimento, e dizer assim, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor não resta, o Senhor não sabe, mas Ele sabe, Ele sabe da minha dor, da tua dor, antes que você se pronuncie, antes que você fale, Senhor, está doendo aqui, aguento mais, está doendo, Ele sabe da tua dor, mas, no tempo dEle, Ele tira essa dor, se quiser tirar, se Ele tirar, Ele continua sendo o Senhor, se Ele não tirar, continua também sendo o Senhor, se você acreditar, ótimo, Ele continua sendo o teu Deus, se você não acreditar, ótimo também, ok, querendo ou não, Ele é o teu Deus, aleluia, aleluia, tu não estás aqui por acaso, tu não nasceste por um acaso, tu nasceste porque tu fosse, foi permitido o teu acaso, tu não veste a êxito, tu não estás aqui a êxito, tu estás aqui, porque Deus te permite que você esteja, tá bom, é, o livro de Esté é muito grande, eu vou ler só apenas alguns, alguns capítulos, alguns decíclos, tá, e vou falar alguma coisa sobre isso, mas depois eu volto para cá, não gostou, tá, tu abre aí o livro de Esté, meu primeiro, primeiro capítulo, o livro de Esté, meu primeiro, vem depois de Demias, tá, faz com quem achou? Amém, é bem, é bem, é bem, amém, é bem, amém, é bem, o banquete do açueiro, Isto aconteceu nos dias de Açoeiro O Açoeiro que reinou sobre 127 províncias Desde a Índia até a Antiópia O Israel Naqueles dias, quando o Açoeiro reinava na cidade de Suzana O terceiro ano do seu reinado deu um banquete A todos os seus oficiais e servidores O exército da Pérsia e da Média Bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes Então Açoeiro mostrou as riquezas Presta atenção As riquezas, a glória do seu reino O esplendor, a sua excelência, a grandeza durante muitos dias Durante 180 dias Passados esses dias, o rei deu banquete A todo o povo que estava na cidadela de Suzana Tanto para os maiores, como para os menores Durante sete dias No pátio do jardim do Palácio Real Havia cortinas de algodão, brancas e azuis Amarradas com cordões de linho E de púrpura Argola de prata e coluna de alabastro A armação dos leitos era de ouro E de prata Sobre um piso de pófilo Não me pergunto que é Não sei não, mas é De mármore e de alabastro E de pedras preciosas A medida era servida em Caças de ouro E de vários tipos E havia muito vinho Graças à generalidade do rei Bebiam-se em restrições Como estava prescrito Pois o rei havia ordenado a todos os oficiais Da casa que fizesse segundo a vontade de cada um Graças a uma paradinha Para você ter uma ideia Para se dar uma festa Em sete dias E servir a tanta gente É preciso que se tenha Mundo dinheiro E dizer Bebam à vontade Comam à vontade Sem restrições Sem medida Pode ficar à vontade Eu creio que naquele momento Existiam os moradores Diziam Poxa, esse cara tem dinheiro para caramba Fazer essa festa Tão grandiosa Durante sete dias E manter E dizer Que a gente Coma à vontade Olha, sem restrições Não é mole Né? Aqui para nós Isso não provoca Um certo tipo de inveja Para os curiosos No step de hoje Ele provoca a ir Se eu desse uma festa Lá em casa Eu e Isabel E convidasse Gregos e troianos E dissesse assim Comam e bebam à vontade Não tem restrições Fico à vontade Posso repetir, Paulo? Pode E alguém Tem que me repetir Alguém repitiu Poxa A Isabel e o Paulo Estavam lutados Na na cena Creio eu que O cara já faz quatro dias O cara já faz quatro dias O pai está fedendo Eu quero ver Tirando ali Está aí Eu quero ver Naquela ocasião Eu já tinha visto Deus fazer O Senhor Jesus Falava Fazer muitas coisas Muitas e muitas coisas Mas nesse momento Eu digo assim Mediante a capacidade humana De ver as coisas Eu me retrato Eu me transformo para lá Como se lá eu estivesse E vejo que alguém Deve ter de Deus E o Senhor Jesus Na sua sabedoria imensa Ele vai ter escutado Quando ele disse assim Ele orou Ele disse Senhor eu estou Eu estou não por mim Mas para que essas pessoas Vejam o teu poder Lázaro Venha para fora E Lázaro Depois ele disse Olha Eles amaram E ele Alimente ele Ah ele calou a boca De tanta gente Eu achei tão bom isso Se eu estivesse lá Ele é bem feito Né E No caso do Do açoeiro Com essa Essa festa Com certeza Chamou a atenção De muita gente Mais na frente Também a rainha Vazdi Paralelo a essa festa Ele também estava Dando outra festa Às suas cobrinhas Às suas Pessoas do seu bem Quando o rei A soeiro Já fazia sete dias Que estava em festa Ela estava bem Cheia de manuassa Né Mas ele queria mostrar A beleza da sua esposa Que ele Segundo o livro Ele disse Que ela era muito famosa Muito bonita Eu creio que também era E ele também era um cara Muito tipo assim Que nem eu Né Bonito Essa Glória Então ele disse assim Olha Chega Esse mundo É Uma loucão É um Um Dois Eu não tenho De ser De uma festa Mais sete vezes Vai lá na vacina Traz ela aqui E faz com que ela venha Com uma coroa De rainha na cabeça Que eu quero mostrar Para todo mundo A beleza da minha esposa Foram até lá Preste atenção Mulheres Foram até lá Aí a rainha Vai chegar Rainha né Você não vai não E aí lá Não vai não Estou muito ocupada Rapaz Era o rei Era o marido Era o marido E ele não vai E ela não Não vai não Não vai não Aí os conselheiros Olharam para o outro Assim O rei foi Desmoralizado E já pensou O que é que vai pensar O súbito Desse rei lá fora Ele vai dizer Que ele é um Manicã A Maria vai com as outras Tem a mulher Que manda nele Como é que ele vai Mandar em mim Né Aí a sujeita Foi lá fora Depois voltou Chamou Chamou o seu O que é que eu devo fazer O que é que eu devo fazer Senhor O senhor deve Destituir a vastia O senhor deve Bandir a vastia E no lugar dela O senhor Procurar entre as Moças Virgens Do seu rei Que seja muito mais bela que ela E o senhor Tirar a roupa dela E colocar nessa Que o senhor escolhe Ele é o seu Por bem E assim o fez Para simplificar a coisa Veio a Radassa Que é a Esther Que é Foi criada por Madokéu O Mondecai Como queira E ela foi Na presença do rei O rei ficou encantado Por Esther E Esther E Esther Assumiu Esse lugar da vastia Se tornou rainha do Açoeiro E rainha de Dois povos Do Médio e do Pérsico E rendou Isto provocou em Amã Dito cujo lá Que o rei Açoeiro Na sua infinita Ignorância Confiou tanto No Amã Que deu a Amã No anel Do rei Que transformava Amã Na segunda Pessoa Dele Ou seja Mandava a Açoeiro Depois da Açoeiro A segunda pessoa Que mandava Mandava o Amã Só que o Amã Era um cara Maquiavel E tinha a ordem De judeu E tinha a ordem Do Mardukio Certa vez Ele mandou Que o Mardukio Se ajoidasse Mas o Mardukio Não se ajoidou Aí o Líder Os senhores Dizem Por que você Desobedece A ordem Do Amã Ele é a segunda Pessoa Do meio Cavado O Mardukio Estava Acalado Ele ficou E permaneceu Essa informação Foi até o rei De forma Deturpada Com certeza E Encheu o rei De furor Após O Mardukio Conseguiu fazer isso Porque ele ia derrotar O Mardukio E o povo de Mardukio Não sabia ele Que o povo de Mardukio Era o povo de Esté Ele não sabia Porque não foi declarado Mardukio Não permitiu Que ela falasse Que ela era judia Ainda Ela era radás Mas Nasce Como a gente tem Hora da história Aí O rei disse O Amã disse Seu Eu Aconselho O senhor Institui esse povo Matar esse povo Exterminar esse povo Aí Quando ele Pega o anel E dá A mão E se faça De acordo Com a sua vontade E você fizer A deita Deu A mão A autoridade Que não era Matar E deu Mas ele não sabia A pessoa Que estava escolhendo O rei O mesmo rei Não tinha o cimento E elegeu Uma pessoa Inescrupulosa Com a sua segunda Pessoa E ele O objetivo dele Era matar Mardukio Certamente Certamente Mardukio Escutou Os disse-me-disse Da lua Dois eunocos Maquiando Maquiando A forma De matar A sorrência Ele escutou Falou Falou Para a Esté Para a Esté Ele era Para quem fala Para a Esté Para a Esté Essa mesma pessoa Essa missão Aí a Esté Falou Para o O rei A sua O rei A sua O que ele fez Mandou Pegou ela Na boca Aquela Criada E queria matar Ele Para ele Aquela história Morreu Mas Amã Permanecia Viva Ele Muito viva Porque Amã Continuava Para simplificar A coisa Para não ficar Tão Longe Que eu quero Voltar Para esse comentário Aqui O Amã Foi desmascarado Por quem? Por Mardo Keu E por Esté Mas Esté Queria Passar A história Nos Mínimos detalhes Para Açoeiro De forma Masticada Para que não houvesse Dúvida Ela começou A arquitetar Um plano Dessa Feita Um plano Do bem Quer dizer O bem Criado Que era Para desmascarar O de tudo Da forma Que é para ser Feito Ela conseguiu Fazer Algumas festas Chamou ele Desenheceu Ele Chamou Pão Aí foi Minando ele Pegando Informações Na hora da história Ele foi Desmascarado O rei Açoeiro Perguntou O que foi Feito Com a Pessoa Que descobriu Que aqueles Dois Eunucos Queriam Natar O rei Aí o sessão Não Não foi Feito Nada Não Simplesmente Passou E está Percebendo Se não Vamos Me dar Um Mário Pio Vai Buscar Quem é Ele Mário Pio Mário Pode Cair Pode Cair É Vai Buscar Ele Deixou Ele Sentado Na porta Traga ele Aqui Aí ele Diz Aí ele Virou Para Aí ele Virou Para Amano Aí ele Diz Amando O que é que o rei deve fazer Para Em forma de agradecimento Para quem fez alguma ação Para ele Mas que ele Quer exaltar Ele quer Dar honras A essa pessoa O que é que o rei deve fazer Aí ele Vai A Quem Chega Amano E Amando Aí Diz Senhor O senhor Pega o seu cavalo real A sua igreja real Põe essa pessoa no cavalo E pega o seu O seu Principal Soldado Não é soldado Não Como é Lá Puxando o cavalo E vem Elogio Na época Que ficou Aí Se é assim Se é Então faça Dessa forma Do jeito que você está fazendo Não omita Nenhuma palavra Para Mó de carne Aleluia Mó de carne Aquele que eu queria matar Eu vou exaltar É Mó de carne E não Não omita Nenhuma dessas palavras Oi Todo mundo sabendo quem era Amano Puxando o cavalo Ali Mó de carne Em cima do cavalo Com o vestido de raio Com o corpo arregado Sendo exaltado Mas ele percebeu É assim que faz o rei A pessoa a quem ele quer exaltar Em voz alta Para todo mundo Depois ele colocou o cavaleiro Com as pernas E foi embora Com vergonha Fui para casa E depois do feio Chegou lá Nesse rapaz Custa te prestes a comer Porque tu mexiste Mordecai Mordecai é o nome de Deus Tu vai morrer Para simplificar a história Para simplificar a história Eu quero mostrar para vocês O que foi Feito Com Mordecai Estão lindos isso? Estão lindos isso? Depois disso Capítulo 10 Depois disso O rei Açoele Pôs tribo Sobre a terra E sobre as terras Do mar Quanto aos demais atos Do seu poder E do seu valor E ao relatório completo De grandeza De Mordecai A quem o rei Exaltou Não está tudo escrito No livro da história Do rei Da Merg E Péssia Pois o judeu Mordecai Foi segundo Presta atenção Segundo O servo Mordecai Foi o segundo Depois De Açoele Vocês estão lembrados Quem era o segundo Depois de Açoele? Era a mãe Eu nem falei da foca Que ele queria matar Mas tem o mesmo foca Aí eu falo E ao de não Seus irmãos Tendo procurado O bem-estar Do seu povo Trabalhando Pela prosperidade Da sua nação Ou seja Mordecai Foi exaltado Foi exaltado Trazendo para nós Aquelas Sabes palavras Que diz Os humilhados Serão Exaltados E os exaltados Serão Humilhados Isso não muda Não muda Amém Ou seja Gente O moral da história Aqui é o seguinte No que diz respeito A família Nós sabemos Que nós somos crentes Mas não somos blindados Temos altos E temos baixos Por vezes Nós somos tentados Ou não Somos tentados Todos os dias Como diz aquela É a música do Alice Roberto E todo dia O pecado vem Mas eu escolho Deus Todos os dias Você vê O pecado Na tua frente Mas tu estás Com Cristo Tu és um privilegiado Tu sabes Quem é O teu Senhor Aleluia E tu sabes Quem é O Senhor do mundo É Porque razão Veja bem gente Por que razão Eu vou deixar Cristo Para ir para o mundo Eu vou ter o que No mundo De reino Desgraça Você vê É rico Você não ligou Um pai Um jovem Matou Um filho Foi uma filha De pancada Porque a garota Estava chorando E a mãe Segundo ele Queria Pedir socorro E ele não deixou Não vai pedir ajuda Não Deixa ela ir Ele matou E confessou Que matou Para aí Não é para trás Pai Sete meses Sete meses Gente Isso é um absurdo É Mas não fica por aí não Aquele outro Que pegou a filha E jogou Ele vai até perturbar Quando o inimigo perceber Que tu estás Progredindo Ele vai usar pessoas Para te apontar o dedo Para te colocar defeitos Tá Quando o casal está feliz Ele vai fazer Com que alguém se meta no meio Para trabalhar A bênção Seja forte Aleluia Seja forte Viu? Seja forte A inveja Tá Juninho tem um cara bonito Sua esposa Uma mulher bonita Aleluia Aí o povo anda na rua Poxa As mulheres Aquele filho Que gostaria É bonito Aquele filho Que gostaria É bonito Aí o homem A mulher dele É bonito Satanás Aí ele cria uma situação Para se filtrar no meio Ore Pessoista Aleluia Quando porventura Surgir alguém Queira se infiltrar Apresenta para Jesus Que não tem coisa melhor Olhe a Deus Mesmo que tu percebas Que tem alguém Querendo se infiltrar Apresenta para Jesus Ele já viu Mas ele quer que tu digas Senhor Olha Ele está querendo perturbar A minha paz Tu és propriedade Exclusiva de Deus Ele não vai permitir Tu és um jovem Tu tomaste uma grande decisão Na tua vida Aleluia Tu és um jovem Olha Eu quando acertei Jesus Eu tinha Acho que ele tem uns 20 Quase 30 anos E eu disse Poxa Eu te arrependo De ter aceitado Jesus Tão tarde Eu acredito Que muitas vezes Eu disse isso Mas não se arrependa não Porque o tempo É de Deus O importante É que você Venha E não saia Glória a Deus É desse jeito Querido Tu estás em um tempo Que tu vais ter Tantas ofertas Para fora Para tu desistir Para tu mudar Vão dizer Se é um pastor É jovem O cara Tem tudo Para fazer isso Fazer aquilo Diga assim Eu pertenço a Cristo Glória a Deus Eu pertenço E não vai ser Você Ninguém Que vai me tirar Do quadro de Cristo Diga sempre isso Diga sempre isso Porque olha São duas coisas Que o inimigo Tenta Maquiar Tenta Atrapalhar A juventude E os casais A juventude Porque é uma promessa Da juventude Surgem presbíteros Pastores Diáconos Diaboniza Governadores E assim vai O casal É uma instituição De Deus Deus uniu O diabo Quer se meter no meio E é atrevido Mas ele não consegue E quando consegue Até a gente Deu lugar A gente caiu Na pobreza Sejamos fortes Não faça como eu Quando eu iniciei Com a Isabel Eu tinha um ciúme De um doentio Eu via coisas Que não existiam Até um dia Que o papai do céu Me chamou Você pode acreditar Eu fui repreendido Pelo próprio Deus Em um quarto Que só estava eu Onde eu orei Não Antes eu pedi oração Ao meu chefe Ao meu gerente Aí ele disse Eu não vou orar não Como assim Pese meu pastor Pese meu chefe Pese pastor Ele disse que não vai orar Não Porque Deus quer ouvir Você Não é eu Olha aí Então querido Eu fui repreendido Por essas coisas Eu fui me levar Lá para Corinthians Simulando Coríntios É Que fala do amor Entendeu E que o senhor Meia coisa maquiavel Há jovens Que diz assim Fulano Você diz que me ama Você tem ciúme Então é prova Que você me ama Ciúme é prova De fraqueza Você prova Que é fraqueza Insegurança O homem Ciumento É um inseguro A mulher A ciumenta Ela é insegura Ela pode ser A mulher mais bonita Do mundo Mas ela acha Que vai ser substituída O homem Quando ciumento Ele é E faz coisas Que nem ele mesmo Sabe E eu falei Para o senhor Mentira de mim Essa coisa Que eu não quero Perder meu casamento Restitui meu casamento E faça ver De outra forma E faça ver Como o senhor Me ensina E faça ver E faça Mentira essa coisa Essa insegurança Essa falta De credibilidade Em mim mesmo E ele fez Eu passei a acreditar Em mim Em mim Porque olha Se que Deus Livre a Isabel Pensar Em substituir Para o norte Ela pode até Achar um cara Mais bonito Que eu Com certeza Mas igual a mim Não Entendeu E mais a frente Ela vai comparar O antes E o agora Se poxa Fez uma Mais coisa E vai Não é bom Você Isso acontecer Você cair Na real E valorizar O que você tem Não consegue Ou melhor Não busque Novos relacionamentos Conserve O que você tem Porque esse Que você tem É o que Deus Te deu Você pode acreditar Não Eu Não deu mais certo O amor acabou Eu vou procurar outra pessoa O amor acabou O amor não acaba O amor É incondicional Eu amo Eu não amo Porque a pessoa Me ama Eu amo Porque eu amo E se a pessoa Não me amar Mesmo que vá Eu vou continuar amando Entendeu Mesmo que eu tenha Uma outra vida Mas eu vou continuar Amando Até mais Mas ele não Porque a consequência É o pecado O pecado Ele abomina O que ele fez Tudo bem Eu perdoo você Porque você fez Você é homem Frágil Acontece Mas a consequência É tua O resto é tua vez Pensão alimentícia É resultado De uma união Desfeita É bom? Não É uma consequência De uma união Que foi feita Indevidamente O filho está pagando Pela separação Você está pagando Pela separação Do filho Você está pagando Duas vezes A pensão E a separação Que dói Dói Porque você ama O filho E o filho vai embora Isso é o que eu queria Eu queria Ele falou assim Tenha cuidado Não se apresse Uma se a pessoa Que Deus Te gostar Não tem a peça Você é muito forte Tem uma vida Incrível E tu está No marcelo Estar no caminho Do Senhor Ele tem uma conta De você Onde quer que você esteja Você pode ter certeza disso Ele já comanda A tua vida A partir do momento Que você decidiu Vir para o caminho dele Assim como tu és Louve a Deus Eu creio Louve Eu creio Em grandes coisas Eu preciso falar Que O cada um de vocês O cada um de vocês Seja persistente Seja Atento 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 Que a gente não sabe De onde vem as pedradas A gente não sabe De onde vem O ataque Pode vir De pessoas Próximas De pessoas Que estão ali No teu dia a dia Que tem inveja de você E você não sabe Mas a tua vida Incomoda ela E ela vai Arquitetar um plano Assim como Amã Arquitetou um plano Para acabar Com a vida De Açoeiro E de Mordecai Mas foi frustrado Porque Amã Porque Mordecai E Açoeiro Perteciam a Cristo Assim como você Perteciam Mesmo que haja Alguém que não goste De você Simplesmente Porque você é feliz E você nem sabe Continua orando A tua vida A vida Do irmão E de vocês Comoda Exatamente O que o jeito A forma Com a segurança Incomoda E a gente vê Que pastores Presbíteros Diágonos Estão caindo Estão sendo envolvidos Pela arquitetura Do mal Pastores aí Foram presos Porque estavam Fazendo coisas erradas E vergonhando Do evangelho O evangelho Que hoje é deturpado Lá fora Pregado de forma diferente Ah, mas isso A Bíblia A Bíblia não é A palavra de Deus A Bíblia contém A palavra de Deus Errado A Bíblia é E sempre será A palavra de Deus E não é a gente Que tem Não é a Bíblia Que tem que se adaptar Somos nós Que temos Nos adaptarmos A palavra de Deus Se a gente vivia Antes lá no mundo De um jeito A gente tem que viver Agora Essa adaptação Tem que ser feita Você agora Segue a verdade O caminho E a vida E a Jesus Você não está Mais no mundo Vivendo Simplesmente Por viver Viver com Cristo É maravilhoso Morrer com Cristo É um ganho Assim dizia Paulo Morrer sem Cristo É triste É um sofrimento Eterno Não queira isso Nem para vocês Nem para vocês E não se preocupe Júnior Como teu pai Não se preocupe Porque mesmo Na hora Do leito Quando ele tiver Um segundo de vida Ele vai se voltar Para Cristo E você vai se surpreender Quando você chegar Na glória E você vai encontrar Ele lá na glória Mesmo a glória Mesmo ele sendo Hoje O que ele é Um segundo de vida Ele disse Senhor Não me arrependa Sonho Eu creio Deus Glória a Deus Júnior Eu tenho um filho Eu amo ele Está lá em Fortaleza Ele disse para mim Que eu não sou Mais pai Isso não é Meu pai Eu odeio Porque ele me pediu Dinheiro para pagar Drogas E eu disse Que não dava Se não tinha Se eu tivesse Eu não daria Ele falou Para mim Não Mas eu continuo Orando por ele E eu amo ele Porque querendo ou não Querendo ou não Ele é meu filho Eu lamento Às vezes Choro Explodido Eu deixo ela ver Choro Por ele Porque eu sei Que se ele permanecer assim Ele não vai Não ter longe E também E só um segundo de vida Se ele tiver Se arrepender E ele disser Senhor Eu me arrependo Ele vai estar Na glória E o teu pai É uma árvore Que deu bom fruto E a árvore Que dá bom fruto Ela não é cortada Tu percebeu Tu percebeu Tu és fruto Do teu pai A árvore É teu pai Tu és o fruto Dele E uma árvore Que dá bom fruto Ela não é cortada Glória a Deus Mesmo que todos Digam que ela é feia Raquítica Horrível As cores fedem As folhas dela Fedem Mas ela deu com fruto E Deus não joga Fora Se está parecendo Hoje Que ele não será salvo Creia no seu coração Que ele será Apenas Um segundo Se ele tiver Um segundo de vida E disser assim Eu me arrependo Aleluia Aí você vai se surpreender Quando chegar lá na glória Vai dizer Pai O Senhor está aqui Aí tu vai dar um abraço Dele Obrigado Senhor Obrigado meu Deus Por esse momento Te agradeço meu Pai Por o Senhor Terem trazido aqui Mais uma vez Obrigado Senhor Deus Pela minha casa Pela minha família Pela minha esposa Pelos meus filhos Pelos meus negros Por essa igreja Por Júnior Por todos os demais Obrigado E que o Senhor tome conta deles Senhor Deus Eu não quero que eles estejam Que o Senhor esteja com eles Todos eles Acampa teu anjo Pai querido Ao redor deles Todos os dias Na ida e na volta do trabalho Na casa Dentro de casa Acompanha eles Pai Porque ele é propriedade tua Senhor Eles são propriedade tua E o inimigo Por mais que ele entende Ele não tem autoridade Sobre essa igreja Amém? Glória a Deus Obrigado gente Desculpa Eu acho que falei demais Desculpa Desculpa Valeu Ele já faz 21 anos Tem um garotão Nós temos um garoto 18 anos Amém